MULTIVERSO COM GUSTAVO ZILLE Alô, alô, Band News FM, Belo Horizonte, Diagonal, Colorida e Sincera, a cidade que eu gosto de viver. Terça-feira, véspera de feriado e temos algumas coisas interessantes para fazer por aqui. Seu Lucas, Luciana Viana e Murilão, que está feliz com o time do Clube Atlético Mineiro. E Gabriel Milito, aquele zagueiro clássico que veio tentar arrumar o nosso time. O Murilo, eu sei que está feliz, conversei com ele outro dia no aniversário do nosso camarada Bernardo Diniz, editor do Jornal da Band. Um beijo para o B, que fez aniversário na semana passada. Olha só, turma, hoje tem algumas coisas interessantes. Eu quero começar dizendo que às 19 horas, lá na Praça Raul Soares, tem uma reunião aberta, liderada pelo Cura, Circuito Urbano de Arte, pelo reflorestamento da Praça Raul Soares. Muito importante essa reunião e parabéns pela iniciativa. Eu vou repetir, hoje, às 19 horas, no gramado da Praça Raul Soares. Hoje também tem tranquilo BH, Lucas. E por que eu vou, mais uma vez, falar sobre esse evento incrível que a nossa cidade ganhou toda terça-feira? Porque hoje está de volta a Belo Horizonte a Thier, uma artista, compositora, cantora que eu adoro e que tem uma música que, para mim, é uma das letras mais incríveis da música brasileira recente, à noite. Ok? Então, você já sabe como funciona. Entra lá no Instagram, arroba Tranquilo BH, vai no comentário do evento de hoje e escreve Eu Vou, imediatamente, pelo direct box, ali pela mensagem única, mensagem direta. Eles mandam para vocês onde vai ser o evento de hoje, que sempre tem entrada gratuita. Também hoje tem um show de jazz ali no Clube de Jazz do Café com Letras, muito interessante, porque o Vinícius Mendes Quinteto vai tocar o lado B do Clube da Esquina. Se Clube da Esquina já é legal, o lado B é mais legal ainda. Então, chega lá, porque o Clube de Jazz do Café com Letras é incrível e o Vinícius Mendes é um esculacho de instrumentista. Lucas, para encerrar a coluna de hoje, eu quero dar a dica que amanhã o Clube de Corrida Time Piranhas vai se reunir para fazer um corre muito bacana de 1º de maio, que vai homenagear uma iniciativa mundial chamada Wings for Life World Run. Então, para quem quiser participar dessa iniciativa, amanhã, 1º de maio, lá na Praça da Bandeira, na região centro-sul de Belo Horizonte, às 8 horas, essa trupe se encontra para começar as atividades. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa iniciativa, o Wings for Life, o worldrun.com. Eu não vou soletrar, mas eu vou deixar esse link lá no meu Instagram. Eu posto no Stories já já, ok? É isso, bom feriado, quinta-feira eu volto com o que Belo Horizonte vai fornecer de melhor para o nosso fim de semana.